Música Uou, e aí galera, chegamos aqui Vamos tomar um Starbucks, trocamos de roupa E vamos mostrar pra vocês aqui o quartinho que vamos ficar Durante um tempo aqui em Los Angeles Muito legal Vamo lá Bem-vindos Vou mostrar aqui, ó, nossas malas Aja mala A palavra já vai tirar um ronco ali Aqui, ó, nossa vista O pira é logo ali, pessoal Tipo, cinco corteirinhos pra lá Quatro, eu acho, sei lá Uou Agora eu vou mostrar o banheiro aqui A nossa cozinhazinha Cozinhazinha Vou mostrar o banheirão 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 E é isso, galera Esse aqui é o nosso primeiro dia no mercado Vamos fazer as compras aqui do mês pra gente E a Flávia tá ali caçando coisas Tchau Meu, aqui tá difícil porque só tem coisa Gostosa Congelada também Gostosa, né? Tem coisa gostosa Ó, velho Tudo bom aqui lá E gostosa Uou Ó aquele moço, como que é B-Charles B-Charles Muito legal tudo aqui, eu vou mostrar pra vocês Galera, aqui tá chegando o Halloween E aí, tipo, olha que legal Eles montam tudo, tipo, no mercado Em todos os lugares Mano, eu não tô fazendo propaganda do Ben Jerry's Mas olha isso Velho Olha o preço do Ben Jerry's Nossa senhora Vou até fechar isso aqui Senão eu vou ficar Gordo só de olhar Olha o que eu achei lá Flávia Chá Flávia Chá Flagrei No corredor do chocolate Do sorvete Olha esse Olha isso, o lixo Mano, o lixo Quem aí no Brasil sabe que é uma fortuna Olha o preço O lixo, 3,78 dólares Nossa, Jesus Oh, meu Deus Olha o tamanho dessa barra de Kit Kat 1 dólar e 96 Não resisti, tive que comprar uns sucrilhos, vários sabores Hum, essa aí Flávia aí Não vai manter a dieta, não Não, pausa Para os preparativos do Halloween Uh, bó, Barão Tá muito bonito, velho Vai se fantasiar no Halloween Ó Uh, California California Aqui só fica essa musiquinha passando Califonia, here we come Uh, e aí galera Chegamos no mercado, ó Flávia dando a indicada Mentira Quem diria, hein, ó Flávia cozinhando aqui, ó Mentira Ela sempre faz pra mim a comidinha E a comidinha dela é uma das melhores Desculpa, mãe Eu amo a vida do cabelo Eu amo o papazinho do meu amor Olha, ela já preparou o filézinho aqui temperadinho Fazendo arrozinho É mulher Mano, é mulher perfeita, né Me dá amor, carinho Ó, tô elogiando muito O que que eu quero, hein Nossa, o que que você quer? Já vai ter papai, já Hum, hum, hum Hum, gostoso Nossa, galera A gente tá amando aqui o nosso lugarzinho aqui Santa Mônica Aqui é um dos lugares que eu acho mais bonito do mundo E a gente curte muito aqui O que que você tá achando, amor? Top, né, sem palavras Amor Ó É melhor TED quando a gente tem coisa Amanhã é minha vez de preparar o rango aqui Hum Que a gente vai revisar Eu fiz o almoço ontem Eu não filmei Aí você depois não filme Não, eu fiz o almoço desde a janta Não, contrário, né Enfim, galera, a gente vai comer aqui Uou Olha só Nossa, eu gostei muito, velho Tô impressionado, juro com essas palavras Porque Tô parecendo que eu tô num hotel Resort Resort Flávio de Charado E daqui a pouco a gente vai lá pra Venice E eu vou Eu vou fazer um tererê na minha cadeira com o Brad E eu vou mostrar pra vocês Beijo Chegamos em Venice, moleque Mano, aqui é muito lindo Estamos andando, está um sol de matar Olha o que eu já fiz O Alex não mostrou fazendo Eu filmei, mostrei Você já viu Eu filmei Não é uma tempera da pena Tá tudo na hora Gente, coloquei verde Mas eu acho que eu não devia ter colocado um rosa aqui Mas beleza Olha, tem um amontoado aqui de pessoas Vou pra lá, senão vão me chamar pra ir lá no meio Porque eu sou sempre o cagado Alex tá adora, eu sou chamado Olha lá Olha o rolo pra lá Só os marão, tá cheio Véi, não é férias Olha como está isso aqui Tipo, muito cheio Como que é o nome de Skyline? Slackline Eu ia falar Skyline, beleza Pelo menos o senhor não falou snackline Muito lindo, fala sério, véi Olha o pier lá Carinha aqui só assistindo de boa E aqui em Venice tem de tudo Eu quero uma bike dessa, mano Olá, intercâmbio Intercâmbio, não Olá, internautas Nossa, meu olho deu ruim E aí, galera Hoje viemos aqui no umami É umami? Chão Olha lá, umami Uh, estão vendo? Escutou? A gente vai comer um hambúrguer aqui E eu estou ansioso que eu estou morrendo de fome Olha só Esse lanche aqui Do um umami Um umami Um umamami Nossa Hoje a gente vai sair da dieta Com batidinha Nossa, a Flávia já passou A gente vive pra isso, né? Hum Que delícia E aí, galerinha Tranquilo Hoje é dia de fotos Estamos, ó Mais quente hoje, hein? Tá muito calor Hoje tá muito calor E todo dia eu falo Hoje é dia mais quente Mas hoje tá ganhando de todos Partiu Chegamos aqui Olha lá A gente tá ali, ó Pega aí, filho Não precisa me dar zoom Porque eu estou com o skit, não é não? Mas eu vou dar um jeito Calma, né? E aí, pessoal Eu que estou no controle agora Olha só Onde o Alex se enfiou Cadê? Não dá nem pra ver Vamos lá E o aqui é muito bonito Cada detalhe daqui É muito fofo É bem de filme mesmo Do jeito que a gente vê E o Alex lá Para que ele não caia, né? E aí, galerinha Estamos quase terminando as fotos Olha lá, ó Beverly Hills Olha o tiozinho ali Que é muito louco Oi! Oi! Meu sonho vem aqui, Helio Nossa, chegamos as fotos Dormimos E agora a gente vai para um rolê Muito louco aqui E eu vou me trocar Já volto Porque o rolê vai ser animal Tchau! E aí galera, tranquilo, nós viemos aqui no Instagram de Los Angeles, estamos aqui conversando com o Justin, Justin, hello Brasil, Justin, hello Brasil Eu estou aqui com o meu crachazinho, tananana, eu vou assinar de novo o meu nome aqui no aparelho do Instagram, porque eu não lembro de estar com o meu, então vou assinar, nossa não tem um espacinho pra mim velho Uou, tem uma robinha aqui né, tem um Instagram, nossa haja nome, haja nome Galera, olha aqui o Instagram, o tamanho desse lugar, aqui é onde o povo tem as coisas de comer e tal, onde a Flávia vive, a gente já ganhou um presente de comida já Olha isso velho, olha o tamanho daquilo lá, mano é tipo gigantesco aqui velho É muito lindo e decoradinho Olha, uau Parece o Google, mas é o Instagram, muito louco Eu vou comer um negocinho ali agora e é isso Mais um dia de fotos, nossa, o segundo dia de fotos O segundo dia de fotos O segundo dia de fotos O pôr do sol já, o Martin pra mim Alex O segundo dia de fotos Quase terminando as últimas fotos do dia Martin, me deixou no vácuo Martin, say hello Say hello Martin Hello So cute E é isso galera, fiquem de olho aí que a gente vai postar as fotos e tudo mais Quer dizer, eu acho que o vídeo vai sair depois das fotos Mas beleza, só fiquem de olho